O mundo de One Piece não é mais o mesmo, os Yonkous foram todos renovados, os revolucionários finalmente declararam guerra ao governo mundial, e a busca pelo tesouro One Piece se torna muito mais acirrada, porém, em meio a essas ondas turbulentas, um sopro maral permanece misterioso, a grande frota do chapéu de palha e o evento histórico ao qual deveriam fazer parte, mas, se eles não vieram ajudar Luffy contra Kaido e Big Mom, e muito menos precisaram intervir no resgate de Sabo, o que sobra pra eles? Uma guerra total na ilha de Egghead. Quero saber a proporção do incidente de Egghead, o traidor Vegapunk, e como nascem os Dragões Celestiais? Tô se deu pra falar nisso, agora. Fala galera, eu vou ter o Fusar aqui com mais um vídeo pra vocês, espero que vocês estão, espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, que capítulo foi esse, hein? Sentiu uma sensação aí de Marineford chegando? Eu pelo menos tive essa sensação, vai ter guerra total, será que a grande frota chega aí, vai participar do incidente de Egghead? Mas, o que pode ocasionar isso? E quanto ao traidor, hein? Como é que York consiga enganar todo mundo? E por que quer se tornar um Dragão Celestial? Eu tenho todas essas respostas, assiste até o fim. Se você é novo no canal, assiste o vídeo. Se você gostar, aí você se inscreve. Agora, se você já é da pior geração, já sabe, né? Dispara o like pra dar uma força pra esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre o Opis 1078. Então vamos lá, pior geração. Começar com a nossa história de capa, onde vemos que o Caesar e o Judge finalmente se entenderam no tempo atual e decidiram formar os New Mads. Isso aqui é muito legal, porque pode ir pra qualquer caminho agora esses cientistas. Pode ser até que o Vegapunk se junte a eles no futuro por conta dessa energia infinita que ele veio a descobrir em toda a sua pesquisa. Talvez a cura das Smiles seja uma realidade. E já o capítulo começa com o Stussy. Ela está usando seu Dendemushi pessoal pra falar diretamente com o Sentomaru. Stussy acaba informando que Kizaru está chegando na ilha de Egghead. O plano é ter forças da marinha como reforço. Já que o governo mundial está tomando precauções extremas devido ao conteúdo da pesquisa do Dr. Vegapunk já estar muito além das descobertas de Ohara. E que a ilha de Egghead tem uma força de defesa que Ohara não possuía. Então é por isso que o governo mundial está movendo suas forças muito além de um simples Buster Call normal. Podemos ver que as pessoas então começam a evacuar toda a ilha de Egghead. Essas falas são meio agridoces quando você para pra ver a força que foi usada em Ohara pra matar pessoas inocentes sem piedade. Temos também Luluzia apagada do mapa. As configurações desse capítulo aqui são sim pra algo muito grande na história de One Piece. Isso ainda mais quando ficamos sabendo que o Dr. Vegapunk e toda a sua pesquisa já estão muito além do que Ohara descobriu. O que que Ohara sabia galera? Dois pontos principais. Traduzir poneglyphes e o nome do reino antigo. Vegapunk já deve saber essas duas coisas. Mas também já nos revelou umas outras três a mais aí. O robô antigo. O conhecimento sobre as frutas do diabo. Isso inclui até mesmo Nika, Deus do Sol e a energia que move o mundo. As coisas estão nubladas ainda. Mas vamos descobrir muito sobre o século perdido nesse arco. Podem anotar. Mudamos para o grupo do Frank que está parcialmente paralisado devido a petrificação de metade do seu corpo feito por S-Snake. Mas ele ainda consegue falar. Pitágoras pergunta aos prantos a S-Snake quem lhe deu a ordem de trair todos. Ela não responde. Então pisa. No pequeno Pitágoras causando uma grande explosão. Que cena pesada né galera? Eu espero que tenhamos backups desses Vegapunks. Apesar que como Ampice peca tanto no quesito de mortes falsas. Eu fico um pouco inclinado a encarar sim a dor da perda desses personagens. Realmente os Serafins se mostraram uma força muito além do esperado. Vemos então o grupo da Robin que está analisando enquanto todos estão ocupados lutando contra os Serafins. Talvez algo possa acontecer com Stella nesse período. Atlas diz que tem um laboratório que foi abandonado e fechado há muito tempo. Então eles decidem ir para esse local. Já com o grupo do Sanji. A Nami está segurando o Edson em seus braços. Brook na sua forma fantasmagórica. Diz que também vai procurar pelo Dr. Vegapunk. E temos então o início de Sanji vs. S-Shark. Que desfere um soco poderoso. Mas o Sanji recebe zero de dano desse suco. Esse é o poder do amor. Que cena hein galera. Primeiro de tudo que o Sanji chama de poder do amor. Isso é muito legal porque o seu fator linhagem. Ele é fruto da maldade do seu pai. Mas o Sanji manter os seus sentimentos vem do amor da sua mãe. Somado ao fato dele querer proteger a Nami. Essa fala soa muito mais do que metafórica. Também é uma maneira muito legal de comparar o trabalho do Judge. Com o Dr. Vegapunk. O que quer que o Judge tenha feito com o Sanji. O seu corpo. Pode também aguentar ataques ao nível de um ser afim. Ou seja. Sanji vs. qualquer ser afim que você ver aqui. É basicamente um confronto entre Judge vs. Vegapunk. Mas que isso. Sanji tancando o S-Shark sem nenhum problema. E então no próximo quadro. Você vê que Luffy e Zoro. Estão aparentemente ofegando dessa luta. Tem uma isca muito óbvia e deixada pelo autor. Fazendo isso de propósito. Apenas para gerar discussões entre os escaladores de poder. Afinal nível de força só existe na nossa cabeça. E Oda sabe trabalhar muito bem com isso. Vamos para o grupo do Luffy. O Serafim não deixa sua chama se apagar. Então eles tem uma grande dificuldade de conseguir derrotar os Serafins. O S-Hawk desapareceu da luta mudando seu alvo para os mais fracos. Já que atacar os membros mais fracos do grupo. Vai acabar afetando toda a concentração dos mais poderosos. Luffy e Luffy continuam lutando contra o S-Bear. Enquanto o Sope e Zoro vão atrás do S-Hawk. Kaku e o Sope não envelhecem essa piada. Agora galera eu me pergunto se o Luffy vai ter dano suficiente para conseguir dominar manualmente essas chamas dos Serafins. Ou se eles terão que encontrar uma maneira de extingui-la. O Luffy gritando para as chamas se apagarem não soa como uma espécie de prenúncio para vocês. Ele é o Deus do Sol. Ele acabou de usar o Red Hawk que até usou contra o Kaido e não teve qualquer tipo de efeito. Eu acho que vamos ter sim uma surpresa grata quanto a essas chamas quando o Luffy ativar o Gear 5. Uma outra coisa. Se vocês voltarem nos capítulos onde os Serafins ativam os seus poderes de Akuma no Mi com o seu sangue verde. Quando o S-Bear, S-Hawk e S-Shark eles usam os poderes. A chama não é visível nas suas costas. Só vemos elas depois que eles usam o poder. Então pode ser que ativar seu sangue verde desabilite a chama. Anota aí. E depois disso temos algumas bombas sendo lançadas. Vemos Bonnie sentada e chorando diante da memória de Akuma que ela presenciou. E ficamos sabendo então que estes são todos os eventos que aconteceram um dia antes do famoso incidente de Egghead. No entanto, as causas desse incidente começaram há três meses atrás. Em um novo flashback, nos aventuramos. Três meses antes, Mary Joyce acabou recebendo uma mensagem da ilha de Egghead. Uma pessoa misteriosa informou que Dr. Vegapunk estava pesquisando sobre o século perdido. O governo mundial acabou enviando alguns agentes da Cypherpoll 5 para descobrir a verdade. Investigarem. Os agentes da Cypherpoll não encontraram nenhum tipo de evidência. Mas todos eles não voltaram. Desapareceram no caminho de volta. Agentes da CIP-7 e CIP-8 foram enviados. Mas ninguém retornou. Um pouco mais tarde, a mesma pessoa misteriosa liga novamente para Mary Joyce. Desta vez, essa pessoa pediu para falar diretamente com o Gorosei. E após a conversa, o Gorosei se convenceu de que sim, Vegapunk os havia traído. Então o Gorosei enviou a Cyp-Zero para eliminar Vegapunk. Mas como medida de segurança, no caso do Vegapunk retalhar. Um membro do Gorosei decidiu ir para lá junto com o Kizaru. E todas as forças da marinha das bases mais próximas. A força indo para Egghead agora já está na mesma escala de uma guerra total. Contudo, inesperadamente, o navio do Yonkou Monkey de Luffy surge ao horizonte e atracou na ilha de Egghead. Com o total imprevisto, o governo mundial ficou inquieto com isso. Em todo caso, galera, a conclusão do incidente de Egghead no dia seguinte vai chocar o mundo. De uma forma que ninguém imaginou antes. Uau! Vamos lá, galera. Primeiro de tudo, aqui que temos a resposta de porque o governo decidiu matar o Dr. Vegapunk. A sua pesquisa do século perdido ao qual o traidor de Egghead informou a eles. Para manipular mais ainda as coisas, o traidor prendeu todos os agentes da Cypia enviados para investigar. Ou seja, eliminar Vegapunk nunca foi a primeira opção do governo mundial. Mas o traidor forçou o tal evento com o seu plano de fazer parecer que Egghead estava eliminando todos os seus agentes. Então, o Luffy, quando chega em Egghead, ele já estava no meio de um grande plano de destruição da ilha e da morte do Vegapunk. Agora, qual o incidente de Egghead que vai abalar o mundo inteiro? Sim, meus amigos. A hora é agora. A grande frota dos chapéus de palha vai finalmente se mover para a guerra. Eu espero que Insama não decida usar a mesma coisa que usou contra a Sabo lá em Lulúcia. Mas adicionando um pouco mais de lenha na fogueira, o Luffy pode, quem sabe, até lutar e derrotar o Saturno. Olha que coisa impensável para o mundo. Convenhamos. É se um Gorosei cair. O Luffy morrendo. Um almirante morrendo. Doutor Vegapunk morrendo. São coisas chocantes. Mas todas elas são críveis para o mundo The One Piece em si. A única coisa que parece inconcebível é o status quo dos Gorosei, dos dragões celestiais, ser quebrado. Eu acho que isso abre as comportas do que o público acredita ser possível em termos de rebelião contra essa classe dominante. E vai desencadenar uma verdadeira guerra em grande escala contra o governo mundial. Ainda mais se o Morgan das fake news publicar a notícia do seu jornal ao seu jeito. Então como o incidente da grande frota foi pronunciado por abalar o mundo, o incidente de Egghead vai para o mesmo caminho, é a mesma coisa com toda certeza. Está com muito feeling de Marineford isso aqui. O Oda também precisa equilibrar as vitórias e derrotas para que a vitória na guerra final seja muito mais satisfatória. Você tem esse gosto realmente de vencer o Luffy e ele não pode ter só a vitória, né galera? Com toda a vitória antes do timeskip, as derrotas em Shaboud e em Marineford, notem como elas foram bem mais devastadoras. As derrotas em Holy Cake tornaram a vitória, deu o ano muito mais satisfatória. Já que o ano foi uma grande vitória decisiva para a tripulação, eu acho que daqui até a guerra final, os chapéus de palha vão estar muito mais na defensiva e o Oda vai aumentar muito as apostas, cada vez mais. Eu realmente acho que o One Piece logo vai entrar numa Idade das Trevas. Temos então também a revelação, descobrimos quem é a traidora e ela é York. Ela aparece na frente da Estela para o nosso choque e diz a Estela que vai se tornar um Tenryubito, um dragão celestial. Vegapunk se espanta porque York já foi a Mary Joes, porque afinal ela gostaria de ser um humano tão desprezível como eles. York apenas ri e diz que o mundo só precisa de um Vegapunk. Uau galera, vamos lá! Se vocês lembrarem bem, York foi minha primeira aposta como traidora lá no começo do ano. Mas o Oda ele é tão formidável no engano, que eu deixei a minha certeza de lado e aí eu mudei para o Edson, depois eu mudei para a Lilith, mudei para o Chaka, já estava até inventando um Doflamingo Seraphim aí na jogada. O Oda escreve muito bem, convê-nos, foi muito boa. Realmente difícil de se manter fiel na escolha. Agora vamos às respostas. Quando eu falei que York poderia ser a traidora na minha primeira escolha, eu me basei completamente no aspecto que York representa. Ela é a ganância e o desejo. E agora ficamos sabendo que isso não se refere apenas a sua gula sobre comer, mas também em ser o principal e único Vegapunk. Que reviravolta maravilhosa o Oda conseguiu fazer aqui. Claro que vocês devem se perguntar agora, mas ela ficou petrificada. Como ela saiu então disso e se moveu tão rapidamente? O que aconteceu? Se você voltar aqui nessa página galera, você vai ver que ela foi muito facilmente petrificada. O resto do seu grupo depois disso foi lançado da ponte em que estavam S. Snake após uma explosão. Mas coincidentemente York não foi, ela ficou para trás. Depois disso ela foi imediatamente desanimada e foi direto para o antigo laboratório encontrar Shaka. Pois provavelmente já suspeitava que o Shaka descobriria aonde Stella estava. Eu acho que York pode ter comandado a S. Snake para despetrificá-la após alguns minutos. Uma boa maneira de fingir a sua morte. A percepção que o Oda transmitiu a nós, de York, é que ela era uma cabeça de vento. Que não faz nada além de comer e dormir o dia todo. Mas ela ainda é uma Vegapunk. Ela ainda deve ser tão inteligente e astuta quanto o real. Só que ela também tem a responsabilidade dessas funções corporais. Portanto faz todo sentido que ela tenha pensado em um plano como esse. Outra coisa é como York pode ter se movido tão rapidamente por aí. Eu acho que ela também pode ter aquele transporte instantâneo. Que o Dr. Vegapunk mostrou quando conheceu o Luffy lá no robô gigante. O que mais me fascina é que o Oda pode apenas ter feito tudo isso por uma piada. Vegapunk abandona York e cria um novo satélite. Obviamente chamando de Nova York. Por que York quer se tornar um Tenryubito? Um dragão celestial? Vejam bem galera. York é o Vegapunk do desejo e ganância. Esse aspecto ele é real no seu ser. Ela está totalmente envolvida pela ganância. Querendo ser a única Vegapunk. E quer estar no pináculo da existência humana. Se tornando um dragão celestial. A descrição dela era desejo também. Então na verdade faz todo sentido o que ela fez aqui. Toda a sua devoção ao cérebro do Vegapunk. É a personalidade lasciva, enganosa e ambígua. Para que ela consiga o que deseja. Porque York é traidora. Ela apenas come e caga. É isso que os dragões celestiais fazem. Tudo que o York quer agora. É ficar deitada, comer e dormir. Sendo servida em sua cama. A pesquisa da Estela sobre a tecnologia do século perdido. Ameaça essa vida. Então ela talvez pensou que entraria na frente do governo mundial. Agora descobrindo por conta própria. E fechando um acordo com eles. Para se tornar um dragão celestial. E com isso continuar a sua vida de lazer hedonista. Se ela tiver acesso total a toda a pesquisa e conhecimento da Punk Records. Então esta seria a sua moeda de troca. Mas o governo mundial pode decidir apenas cortar as suas perdas. E destruir tudo. Incluindo ela e Punk Records. Muito bom esse capítulo né galera. Como nascem os dragões celestiais. Muito legal o Oda colocar que esse desejo e ganância interligados. É o que dá origem a um nobre mundial. Não a toa eles são os piores seres humanos que existem na terra. Se consideram deuses. Mas sabemos da inversão de papel. Eles na verdade são demônios. E Orc quer apenas fazer parte desse status quo. Manter sua ganância sendo o único Vegapunk. Mas também o seu desejo de apenas comer e dormir. Como eles já fazem. Muito bom esse capítulo. Gostei bastante. E sinto o cheiro de guerra se aproximando. E você? O que achou desse capítulo? Tem teorias? Coloca aqui nos comentários. Compartilha aí. Se gostou desse vídeo. Deixa um like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. 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 Fui.